O mundo moderno, cada dia mais, deixa prevalecer o ateísmo, a tecnologia avançada demais, Deus de menos. Quando se fala de religião hoje, numa rodinha de amigos, é motivo das pessoas zombarem, rirem. Antigamente se dizia assim, religião e futebol não se discute. Hoje, sentado na mesa, com a rodinha de amigos, não escutamos mais esta frase, religião e futebol não se discute. Quando a gente fala de Deus ou de religião, as pessoas zombam da gente. Ih, você está ultrapassada. Pior ainda quando a gente escuta, Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha tantas coisas ruins acontecendo. Que triste, quando a gente percebe que a cada dia que passa, esse nosso mundo moderno está assim, deixando Deus de lado. E aí está a explicação do porquê, o porquê de tantas vidas depressivas, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas maldosas. A fofoca é a que predomina, a maldade é a que predomina, as notícias ruins é que dão hipope, dão audiência. que pena que muitos de nós estamos nos esquecendo. A cada dia que passa, que sem Deus, que sem religião, a gente vai se dar muito mal. Antigamente era tudo diferente. Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, religião era coisa séria. Todo mundo já nascia com uma religião. Minha avó dizia que quando nascia uma criança, ganhava-se indulgência quem batizasse antes de sete dias. Então uma criança nascia, a primeira coisa que o pai e a mãe faziam, os padrinhos era ela levar para a igreja para batizar. Hoje não. Hoje a mãe espera a criança ficar grandinho, para ficar bonitinho, para levar para a igreja. Aí batiza um ano depois. Porque o batismo já não é mais um sacramento. É um ato social. Igual o casamento. Casamento é festa, é buffet. É coisa chique, é coisa cara. E é tão interessante que hoje qualquer pessoa que vai casar, contrata um buffet e paga caro. Buffet luxuoso. Ornamentação cara. Tudo caro. Faz aquela festa. Vai para a igreja, aí acha ruim porque a igreja cobra aquela taxa que é uma miséria. Aonde já se viu isso? A igreja cobra. Como se a igreja usasse a luz de graça e não pagasse conta de luz. Como se a igreja não pagasse água. É. Como se a igreja não tivesse funcionário. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o que você está fazendo com a sua família. Domingo não é dia do churrasco. Domingo é dia do Senhor. Domingo é o dia de missa. Domingo é o dia do culto. Seja no culto ou seja na missa. Domingo é o dia do Senhor. Pegue os seus filhos e levem eles para a igreja. Desde pequenininho, para eles aprenderem. Foi assim que eu aprendi. Ah não. Mas hoje as coisas estão mudadas, viu padre. A gente tem que deixar os filhos escolherem. Vai nessa onda para você ver o que vai acontecer. Seu filho não tem maturidade. E moderno. E moderna. Deus não é moderno. Deus é eterno. É diferente.